Sim, eu estou ciente, a gente pegou a pior seleção do mundo no Bombapete. Samarino é na vida real, mas aqui, mano, a Irlanda do Norte, vocês viram o nosso goleiro no primeiro jogo, né? Mas vamos, cara, hoje é decisão, os três últimos jogos desse grupo, tudo ou nada, pra gente tentar alcançar ao menos a segunda posição ali da Eslovênia e garantir uma passagem que seria simplesmente extraordinária. A estilharia das eliminatórias da Copa Europeia, velho, olha só, pelo menos na Europa aqui a gente consegue ver, Harry Kane tá disputando, tem cinco gols, mas o Patrick Schick da República Tcheca também tem cinco. Aí eu te pergunto, cadê o Mbappé? Não tá na lista não, ó, o melhor francês é o Giroud com três gols. De Jong tá liderando ali as assistências junto com o Fernandes da Suíça, e o Shaqiri e também o Pedri da Espanha. A grande notícia, a mais curiosa de todas, é que a gente jogou com o Hazard, ele tava lesionado, ele já tava lá no ataque quando a gente escolheu jogar com a Irlanda, e agora que ele recuperou da lesão, então estamos olhando, ele é goleiro, mano, ele é goleiro, velho, por isso que ele não jogava tão bem, apesar de ter jogado bem sim, mas deixa quieto, a gente vai convocar na próxima alguns atacantes, e esse é o time que vem pro jogo hoje. Ah, mais uma surpresa, cara, o Johnny Evans, que era o goleiro, ele é zagueiro, na verdade, agora sim o Hazard vai lá pro gol, então a gente só tem um cara. Mano, que doideira, velho, que doideira. Esse é o time, então, formado, Hazard, que era atacante no primeiro vídeo, virou goleiro agora. Decisão, então, contra a Eslovênia, vale a segunda posição, se a gente vencer, é claro, em caso de empate ou derrota, a situação vai ficar praticamente irreversível, e o adeus a gente vai estar dando aí das eliminatórias europeias. Espero que isso não aconteça, bora pra cima, desce o cacete no like, se inscreve aqui embaixo, se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. Tem bola rolando então, hein? O Evans já tá com a posse ali, já sai com o Ferguson, tentar surpreender os caras logo de cara nessa saída, né? O Balmer tava tentando, mas é, realmente, a gente tem que tirar leite de pedra aqui nesse time. Tentativa da Eslovênia, a gente tira com o Balmer, aí o Luke, sai com o Wright, dupla de zaga, aliás, é o trio de zagueiros, né? A gente joga no sistema, normalmente, diferente do que a gente costuma jogar, onde utilizamos laterais. A Eslovênia dispara ali na linha de fundo, vamos no carrinho pra tentar o bloqueio! Cabeçada ali nas mãos do goleirão, hoje, goleiro, Hazard, já tem o Cheia, com o Line, vamos lá, Laverie. Isso, time, vai tocando, vai achando espaço, o Evans, olhou o Charles, ah, Charlão! Demoramos, né, pai? Tinha que ter já virado tocando. Passa de bola aí com o Balmer, já toca no Laverie, vai tranquilo, cara. Na manha, Ferguson, já gira, volta no Evans, tem opção à frente, é o Wright aparecendo. Mas não domina, véi, esse domínio ali que não pode deixar escapar, era a chance ali de chegar de frente. Evans, devolveu pro Ferguson, já invadiu a grande área, tentou o giro, mas a gente garantiu um escanteio. E aquela jogadinha apelona do PS2, Ferguson, dessa vez a marcação ali da Eslovênia tava ligada. Bola com o Balmer, espera, toca no Evans, agora, moleque, prepara... É muito lento, véi! Ô, Evans, ajuda! Tem mais, Line, cheia, adianta pro Balmer. Vamos lá, rapaziada, nos comentários vai incentivando o time aí. Olha o Charlão com o Ferguson, atravessou essa bola, já batendo pro gol, vai sobrar com ele de novo. Não, cara, não sobra. Chutão da Eslovênia lá com o goleirão. A gente recupera mais uma, estamos tomando conta do jogo. Não finalizamos aí com muito perigo, mas o time tá chegando! Agora teve o chute do nosso centroavante, o Charles. Ferguson, tenta escorar, não consegue. Bola tá pingando, já tá com a Eslovênia. Primeiro tempo vai acabando. Recuperamos mais uma, Evans. Segura, véi, alguém passando. É ele, é ele mesmo. Vamos lá, Evans. Toca no Ferguson, já passou pedindo, tá marcado. Ferguson limpou bonito, tocou pro Charles. Explode na defesa, no rebote, bate, rebate. O goleiro pega! A melhor, véi! A melhor jogada do primeiro tempo. E a gente segue jogando bem. Orgulho dessa seleção que tem o pior overall, mas que luta até o fim. Vai pra cima dele, Evans. Vai lá, meu garoto. Dá o bote, não desiste. Vamos, vamos, isso. Foi falta, juiz não deu. Ainda bem que não deu. Razor de pegar essa tem pressa, goleirão. Tá com a número 11. A gente vai ter que acertar essa numeração aí depois, né? Porque ele era cara da frente, agora tá no gol. Ficou totalmente aleatório. Aí tem jogada. Linha de fundo, ó a batida. Sem ângulo. Pegamos. Line com o Evans. Adiantou ela pro Ferguson. Tem esticada lá no Laverie. Mas aí tá marcado. Conseguiu esperar a passagem do Evans. Ele devolve no Ferguson. Vai, meu camisa 10. Perdeu essa bola de novo, véi. Mais uma, hein? Mais uma. Ganha? Não ganha. Não ganha. O problema é esse. Não ganha. A disputa ali tem que ter uma pra gente, pelo menos. Aí o Evans, o melhor jogador do time hoje, véi. Tá tomando todas aí e tá dando, tá decidindo. Agora tem uma boa abertura, hein? Tô vendo o Ferguson com uma certa liberdade pra encarar a marcação. Passou, tocou no Laverie. Aí o Charles vai bater. Preparou, tocou no Balmer. Na trave. Eu já ia comemorar o gol. Eu já ia. Eu tirei até a mão do joystick, mané. O Charles explode. Uma bola na trave. Não entra a bola da Irlanda do Norte. E a gente cava uma falta. Laverie pediu pra bater, véi. É o melhor batedor. Pelo menos o jogo escolheu ele. Então vamos lá caprichar, Laverie. Já manda. Explode na barreira. Bola volta. O Balmer tenta. Laverie de cabeça. Quase 40 minutos. Aí o Cheia já volta com o Charles. Vamos agora, Evans. Toca. Vai na passagem. Aí já voltou o lance. Charles dominando. Tocando pro Evans. Aí tem um espaço. Aí tem uma boa bola com o Cheia. Cheia. E Cheia essa bola dentro da rede. É gol da Irlanda do Norte. É gol da Irlanda. A pior seleção do Bombapete. Abre o placar e segue viva na Europa. Pelo menos essas eliminatórias europeias rumo à Copa do Mundo. Olha só. A jogada veio de pé em pé. Aí o melhor jogador, o Evans. Camisa 7 é o único que joga muito nesse time. Por enquanto, os outros têm o talento também, né? Tem a raça. O Cheia domina. Já gira. Já olha. Recebeu do Ferguson. E soltou aquela bomba. Agora é segurar que a Irlanda vai tentar meter um contra-ataque ainda. Um ataque, né? Bola pelo alto. Tirou a zaga. Voltou pros caras novamente. A gente disputa. Aí o Balmer. Volta lá no Hazard. Bica ela pro meio. Fim de papo. Deu Irlanda do Norte. Cheia. Nos acréscimos. Ele bota o time no sonho. E vamos continuar nele. E o autor do gol, o Cheia, foi eleito o melhor em campo. Agora bora ver se a gente consegue convocar alguns jogadores diferentes aí. Porque a seleção nossa realmente tá ridícula. Temos uma Gênesis. Se eu não me engano, ele é goleiro em algum time aí do planeta, véi. Mas vamos convocar ele pro nosso aqui. E eu vou tirar o look, né? O look não dá. Temos aí o Saville, cara. Que é um meio de ligação também. Pode ser interessante pro nosso time. Então já vamos repatriar. O restante aí dos outros jogadores que tem são todos goleiros. E um é zagueiro. Quem que eu tiro aqui desse time, véi? Acho que eu vou até manter. Não vou convocar mais o Saville não, cara. Deixa ele quietinho, ó. Temos três goleiros ali. Esses aqui são os únicos outros jogadores de nacionalidade da Irlanda do Norte. Que a gente pode convocar, né? O time aqui tem poucos nomes no jogo. Mas uma coisa que eu vou corrigir é a numeração, né? Vamos dar a número um pro Hazard, que é o goleiro. Charles tá com a nove. O Ferguson com a dez. O Laveri, véi. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma outra numeração maneira pra ele. Vai a número oito pra jogar ali na beirada. O Evans segue com a sete. O Balmer com a quatorze. Vamos dar uma numeração também que, cara, entre os onze, né? Ah, vou deixar ele com a quatorze mesmo e tá de boa. Então é o seguinte, ó. Agora a gente tem algumas opções aí no time, hein, véi? Acho que é meio bugado, né? Que a gente tinha convocado ali um atacante, mas ele não aparece aqui mais. Vou sacar o Balmer e tocar o Thompson ali no time, já que o Balmer é zagueiro, na verdade. Tava totalmente aleatório. Ferguson joga na esquerda, mas ele é um meio atacante de origem. Mas mesmo assim, véi, deixa quieto que tá maneiro, tá valendo ali de boa. O Brown, esse aí, véi, não dá, né? A gente tem o Wright. O Wright é atacante, ele é ponta. E ele tá lá como zagueiro. Então vamos corrigir. Deixa o Johnny Evans. O Evans tem o mesmo nome, né? Vamos colocar o Balmer mesmo. Balmer de zagueiro. E, ó, agora acho que tá de boa, né? A gente tem um atacante ali no banco. O Ferguson, camisa 10, na verdade, é o meio atacante que eu falei. Eu vou acabar deixando ele no banco. A gente bota o Wright aí no time, ó. Laverio, Wright e Charles. Aí tá certo. E os meio campistas também estão corrigidos. Só o Brown, que é lateral e tá improvisado ali como zagueiro. A gente vai botar um zagueiro, né? O Flanagan. Flanagan é um nome interessante pra gente pronunciar. E com a vitória, a gente subiu aí pra segunda posição. A Itália bateu a República Tcheca. Então, véi, tá tudo embolado nesse grupo. Pra ficar mais dramático, a penúltima rodada do nosso grupo é contra a Itália, que vem embalada depois de vencer a líder do nosso grupo. Então, véi, bicho vai pegar, né? Vai pegar com vontade. Itália ou Irlanda, dependendo da derrota, uma das duas seleções estará eliminada da Copa, né? Sem chance de ir pra Copa do Mundo. Vai chegando a Itália lá na linha de fundo. Vem um cruzamento estranho, mas a gente conseguiu tirar. Thompson pega a sobra. Vamos sair no contra-ataque. Aí o Laveri, que já dominou, tocou pro Charlão. Camisa 9, domina, espera o Wright. Tabela ela com o Evans. Escapou da falta ali, mas também perdeu a bola. Vem a Itália novamente. Bola cruzada ali. O Balmer entrou no meio, cara, e conseguiu atrapalhar o italiano. Já vamos sair rápido aqui, ó. Jogada com o ídolo cheia depois de meter aquele gol. Laveri, domina a volta. Aí o Evans, aparece o Leine. Vamos que vamos, vamos que vamos. Sai do impedimento. Ele saiu. Toma ali, bola então, Laveri. Devolveu pro Leine. Linha de fundo. Vamos meter ela na área. Dispulta ali. Bate, explode na zaga italiana. Gente, tem o lateral. Já tá cobrado aí o Evans. Olhou pra trás. Ai, não tinha ninguém perto, cara. Opa, boa, Evans. Recupera. Aí o Thompson. Escapou da falta. O juizão marcou. É uma bola de 30 metros. Bora bater, bora caprichar essa Laveri. Vem chumbo grosso. O goleiro encaixa. Chute ali do time, né. Não tem muita força, não. Wright disputando. Quase tomou essa posse de bola. A Itália que tá com ela agora, ó. E vem raspadori. E dispara aí o lateral esquerdo italiano. Laveri vai até o fim acompanhando. Teve a brecada ali. Ficou pra trás. A Itália tenta o domínio dentro da área. A gente recupera. Mas também não consegue sair no contra-ataque. Vai a Itália de novo, ó. Dominando as ações. Tá na linha de fundo. O primeiro jogo ficou 0x0. Por enquanto tá se repetindo. Mas a gente tem uma boa bola agora. Laveri pro Thompson. Bora aqui, bora, Evans. Domina, toca no Charlão. Quem vem junto? Passa. Toma o Wright. É agora. Não. Não, velho. Os caras já vêm carregando, hein. A Itália vem bem mais ofensiva no segundo tempo. Bola sobrou ali. Chute no meio. O Hazard já domina. Já sai jogando. E vamos. Vamos lá, Irlanda. Aí o Shea. Online. Inspirando. Expirando, tocando, concentrado esse time. Mas não, velho. O time tá muito espaçado. Não tá tendo aquela compactação que a gente precisa pra fazer uma tabela, pra tentar uma jogada. E o juiz ainda me dá essa falta, ó. O cara, o capitão do nosso time vai ao desespero. É falta a batida direta do Jorginho. A barreira abriu. A barreira abriu, rapaziada. Vou te falar, hein. Olha. Abriu. Abriu mesmo. Mas abriu demais, cara. Passou entre dois caras ali, ó. Da nossa barreira. Vamos ver. Preparou ali, bateu. Ah, não. Passou entre os dois, ó. Os caras abriram. Era pra ficar ali na frente. E agora é desespero total, né. Com a Itália vencendo, a gente tá praticamente eliminado da Copa das Eliminatórias. O Laveri cavou ali um drible. Mas o juizão não caiu na dele. Não deu a falta. A Itália vai de novo. Agora com muito mais tranquilidade, né. Tá com o placar na mão. Eles vão tentando, ó. Vai tabelando. Bota o nosso time pra correr atrás dessa posse de bola. Jorginho perdeu. Perdeu o Evans de novo, né. Lutou pra ganhar essa. Só que aí ele erra o passe. A Itália erra também. Devolve essa. Charles. Dele pro Wright. Tá marcado. Pra cacete, né. Conseguiu escapar. Mas tocou errado. Juizão vai de novo, ó. E dá cartão amarelo pro Line. O nosso capitão chegou ali só numa trombadinha de leve, ó. Foi nada. Realmente foi. Foi falta. Acredita ainda, time. Vamos que vamos. Vai cheia. Esticada lá no Charlie. A gente já tá tentando, velho. A gente tá tentando no desespero uma bola esticada ali. Mas não é essa. Não adianta fazer isso que não vai dar em nada. O time não tem a velocidade ali pra... Nem a habilidade do cara pra dominar uma bola assim. Vamos lá, Thompson. Dele pro cheia. Já olhou o Wright. É agora. Vai pra cima deles. Limpou bonito. Tentou carregar. Não, não. Sim, sim. Vai o Wright. Quem aparece na área. Todo mundo marcado. Literalmente todo mundo. O Evans tem o domínio. Olhou na frente. Aí sim. Boa no Thompson. É agora. Capricha pra chutar. Travado pelo italiano. Evans. Toca no Thompson. Thompson ganha, ganha. Não perde, não desiste. Bauer, mano. Boa, Balmer. Toca pro Laverie. Balmer de novo no Wright. Escapou ali. Falta nele. É agora ou nunca, cara. Eu não sei se eu vou bater com o craque, né? Vamos com o Evans. Saiu o Evans pra pegar ela de canhota. Vem a batida. Na rede. É gol do craque do time. Meu camisa sete. Evans. Em cobrança de falta. Com muita curva. Aí, veneno. Não deu pro goleiro italiano. Do mesmo jeito que eles fazem de falta. A gente empata nessa cobrança. E agora, dá pra respirar um pouquinho. Porque a gente segura a Itália lá na última posição. E dependendo do resultado, a República Tcheca vencendo o seu jogo com a Eslovênia. A gente vai pra última rodada ainda na segunda posição. Mas a Itália vem pro tudo ou nada, cara. Estão trocando passes. Estão tentando mais uma jogada. Já tinha dado tempo de acréscimo. Juizão tá de caô pra cima. Bola na área. Tiro a zaga. Vai voltando pra Itália. Ou não. Pai Juiz. Acaba esse jogo. Laveri. Bica ela pra longe. Fim de papo, cara. A Itália está eliminada da Copa do Mundo. Possivelmente está mais uma Copa aí que eles não vão, né? Eliminados na eliminatória. O craque do jogo é óbvio. Foi o nosso ídolo, Evans. E a verdade é que o Evans merece a número 10, né? Na boa, na moral. E vamos dar aí pro writing a número 7. Cruzem os dedos, rapaziada. Cruzem os dedos. Ai, a Slovenia venceu, mano. Não acredito, cara. Não acredito. Ai, agora dá noce. Ou não, cara. Ou não. Porque venceu a República Tcheca. A Tcheca já perdeu duas seguidas. Estão com nove. Ou seja, a gente ainda pode tirar eles no saldo de gol. Dá um positivo pra eles contra zero pra gente. Então é o confronto direto, cara. É vencer por dois gols de diferença. Por um gol, aliás. A gente já consegue a classificação independente do jogo entre Itália e Eslovênia. E a Itália ainda tem chance, né? Tem que vencer a Eslovênia e torcer pra gente não vencer a República Tcheca. Essa é a decisão. Olha só a torcida da República Tcheca. O jogo é fora de casa. A gente ainda vai ter esse drama. República Tcheca, mano, tá classificada, é verdade. Perderam os dois últimos jogos, mas já estão garantidos. Independente do resultado que seja aqui. É, eu acho que não, né? Se a Eslovênia vencer... Ih, é mesmo, cara. República Tcheca ainda pode ficar de fora. Se a gente vencer eles e a Eslovênia vencer a Itália. Olha só o drama. Sente a pressão. Os caras já estão aí, ó. Tentando essa bola no alto. Bate, rebate. Volta ela com o Hazard. Já bota ela no chão pra gente sair jogando na boa com o Flaganan. Ele adianta pro Wright. Finta. Não consegue. Bola da República novamente. É concentração aí, véi. É jogo pra ter a paciência pra estudar, pra tentar as jogadas. E não se afobar, né? Não entregar a posse de bola de graça que pode gerar um contra-ataque. Aí o Shea. Limpou com o Evans. Wright. Aí o Evans agora com a nossa número 10. Mereceu demais. Thompson. Dele pro Charles. Aparece na boa o Laveri. Domina dentro da área. Vai pintar. Prepara o canudo. Bati. Bati fraquinho. Rasteiro. Ela vai chorando e passa beliscando ali, ó. Tirando uma tinta de leve dessa trave. Então, Laveri, novamente. A gente tá dominando as ações. A República Tcheca realmente caiu muito de rendimento. Duas derrotas seguidas podem ir pra terceira. E a gente cavou essa falta. É, mano. É mais uma pro Evans. Bora, bora, meu camisa 10. Tem que caprichar, véi. Tem que caprichar. Vai, Evans. Vai, Evans. Vai, Evans. Cobrança perfeita de novo do nosso camisa 10. É o time da Irlanda do Norte surpreendendo. Com esse resultado, a gente tá garantindo a vaga na última rodada pra Copa do Mundo. Gol de falta. Salvador de Evans no último jogo contra a Itália. E agora contra a República Tcheca. Vamos ter a paciência, pelo amor de Deus, de segurar esse placar. Aí os tchecos vão pro tudo ou nada. Ainda mais com a torcida impulsionando eles, né? O estádio tá lotado. Ninguém acredita que a seleção que tava 100% no primeiro turno tá perdendo os três jogos do retorno. E tá sendo eliminada. Dependendo do resultado lá, né? De Eslovênia versus Itália. Aqui o Wright. Toca pro Thompson. Bora tentar ampliar esse resultado. A gente não vai se acobardar e ficar só na retranca, não. A gente sabe que 1x0 é placar perigosíssimo. Tem bola pelo alto. Não ganha. Ganha. Ganha sim, senhor. Vamos lá, Shea. Adianta ela pro Wright. Tem marcação. Ele domina. Ele tenta achar um espaço e consegue. Thompson. Aí não, Thompson. Chuta mais forte, cara. Na próxima. Valeu a vontade. O Evans fica com a posse de bola. Vamos lá, Shea. Aparece ali. Cabeça falta. Vai de boa. Bora bater que tem espaço. Shea de novo. Pressionado. Achou uma boa bola pro Wright. Aí o Charles. Toca no Thompson. Vai pra dentro. Republica, Shea, com dois marcadores. O Thompson não conseguiu. Mas ele também não desiste. Laveri. Linha de fundo. Olhou pra área. Meteu esse cruzamento. A gente vai ter um escanteio. E a bola curtinha, pai. É daquele jeitinho. Aí o Line. Toca pro Thompson. Prepara no Wright. Vai bater, limpou. Bonito. Soltou a pedrada. A gente perdeu a chance. Enchemos no talo. Essa barra a gente bateu com vontade, cara. Fim do primeiro tempo. Segue 1x0. Saiu o Evans. Já tocando pro Wright. Vamos que vamos. Irlanda do Norte. Bola no Line. Tava pressionado. Tava demais, né, cara. Teve que tentar um passe aí de qualquer jeito. Tem mais uma bola. Vai, vai, vai. Charlão. Chega junto, cara. Vamos, garoto. Pressiona. Recuperamos. Aí o Balmer. Dele pro Line. Thompson. De primeira pro Evans. Ah, não acertamos. Último passe. Era aquele, velho, que a gente tinha que pegar ali na boa. Mas a República Tcheca tá tentando. A gente volta com todo mundo. Geral marcando. Carrinho passou batido. Olha o cruzamento nas costas do Balmer. Thompson lá, velho. Ah, juizão. Ô, juizão caseiro, hein. Que falta que a gente fez ali pra ele marcar. E a República Tcheca tá gostando, ó. Tá gostando do segundo tempo. Desce mais uma vez. Cruzamento. Passou. Line corta. Vamos lá, Evans. Tentou na primeira. Cheia. Evans de novo. Bate, rebate. Só dá pra República Tcheca. Tem mais jogada. Vamos, vamos, vamos. Desviou. Matou o goleiro. Matou o nosso goleiro. Aí é covardia, velho. Aí é muita covardia. Ah, a gente tá dominando bem, ó. A bola bateu no camisa 4 e matou o goleirão. Era uma bola que dava pra ele voltar e ir buscar. Mesmo sendo no contrapé. Fazer o quê, né? Vamos remar de novo. A gente tá ficando fora da Copa com esse resultado. Wright pro Thompson. Vamos, 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 Irlanda. Vai, cara. Pressiona. Isso. Vai, vai, vai na boa. Isso, garoto. Carrinho providencial. Mas aí não adianta, né? Não sobra pra gente a segunda bola mais de jeito nenhum. Line tenta. Ballmer busca. É a raça da Irlanda. É impressionante esse time. Ele não tem overall, mas ele tem força de vontade. Tenta mais uma. Cheia briga. Vai no carrinho duas, três vezes. Recupera essa. Olha o Evans pro Laverie. Ai, Laverie. Recupera o Thompson. Vamos lá, Line. Abre jogada pro Cheia. Segue empatado o jogo. Evans pro Wright. Vamos, Wright. Vamos, Wright. Jogada individual. Botou na frente. Preparou. Bateu. Defendeu. Charles no rebote. Eu não acredito. O zagueiro meteu o pezão. Tirou o que seria o nosso segundo gol. A gente tem escanteio. Vamos lá, Laverie. Vai todo mundo, cara. Respira. E olha. Sai da marcação, Fiote. Que eu quero tocar pra tu. E ele aparece. Line. Dominando. Já tem opção ali mais atrás. Ele prefere. Boa. Bola pro Cheia. Não consegue o espaço pra chutar, né? Ficou de costas no domínio. Evans dominando. Aí o Laverie. Um minutinho de acréscimo. Fintou bonito. Bateu. Cruzado. O golaço. O golaço da Irlanda do Norte. Laverie. É o gol da Irlanda. É o gol salvador. No último lance. Laverie. Na jogada do Evans. Ele distribui. O Laverie limpa. Acredita. Fala. Hoje vai. Hoje eu vou acertar um chute. Finalmente na minha vida. E ele acerta. Ele vai. No talento, cara. A gente tirou a marcação pro lado. E preparamos o chute cruzado. E ele veio bonito. Ele veio muito bonito. Na bochecha da rede. E fim de jogo, rapaziada. A gente consegue a classificação. Porque os caras estão comemorando e muito. Olha só a vibração. Será realmente que a gente tá na Copa do Mundo com a pior seleção do Bombapete? Bora ver o que vai acontecer. Os caras comemoram demais, mano. Muito insano. Aparentemente, ó. Já estamos na Copa, cara. Olha só o sorteio que saiu. De certa forma a gente deu sorte, hein. O grupo nosso é Senegal, Japão e também os Estados Unidos. E tá então, hein, mano. Mano, realmente, ó. A gente conseguiu a classificação. Agora eu quero ver como que ficou os grupos aí, né. Das eliminatórias europeias. Acho que nem tem como ver, mano. Já vai direto, ó. Já é realmente. Vai direto ali. Não dá a opção da gente ver. Só dá pra ver os grupos. E algumas grandes seleções não foram classificadas aí pra essa Copa. E nem tem a opção de colocar elas. Se não passou aí nos grupos, tá eliminado. A gente não pode fazer nada. E olha esse grupo aí com Espanha e Argentina e Bélgica. Vou te falar, hein. Ó, e último jogo, ó. Só pra ver, cara. Ah, a Itália venceu a Eslovênia por 4x2. Então a República Tcheca também passou. Nessa opção aqui a gente consegue saber. Só desse jeito não aparece o chaveamento. Mas a gente sabe que a Itália tinha 5, foi a 8 pontos. República Tcheca tinha 9. A Eslovênia ficou com 7. E a gente também ficou com 9. Próximo episódio, então, aí sim a gente dá início à fase de grupos. Vamos jogar toda ela de uma vez os 3 jogos. É tudo ou nada pra chegar, tentar chegar às oitavas de final. Tamo junto sempre e até a próxima. E até a próxima.